E você, sabe que não. Vai voltar a trabalhar pra mim. Não quero! Não quero! Não, garota. Estou pedindo a sua opinião. Aqui você faz o que eu mando? Você não entende por bem, vai me obedecer por mal. Não me mata! Eu faço o que pedir, mas não me mata! Não me mata! É assim que eu gosto, Carolina. Vai fazer o que? Vai fazer o que? Não, não! Me ajuda! Fica quieta! Fica quieta! Não, por favor, por favor, eu te peço! Não, já sei como você é. Não, me solta! Eu tenho que garantir que você não vai conseguir fugir daqui nunca. Me solta, eu quero ir embora daqui! Me solta, eu te peço, me solta! Não, me caia essa boca! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Me solta! Me deixa sair! Me deixa sair!